Que tipo de loucos nós somos? Tem louco aqui nesta noite? Tem loucas aqui nesta noite? Nós estamos na casa do nosso Deus com muita, com verdadeiramente muita liberdade espiritual. E Deus acertou no meu coração esta mensagem que quero tomar como base o versículo de número 10, sua parte A, do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Quando vamos analisar a Bíblia em um dos princípios teológicos de análise das Sagradas Escrituras, o princípio do contexto imediato, vamos encontrar Paulo exortando, chamando a atenção dos crentes em Corinto. Paulo agora está reprovando de forma bastante enfática a atitude de alguns crentes daquela igreja muito abençoada, próspera, que usufruía dos dons do Espírito Santo, porém, em algumas circunstâncias, dava vazão para as manifestações da carne. Porém, não quero me ater na questão mais imediata do texto, trazendo então os detalhes dos versículos anteriores e dos posteriores, pois não é esta a meta, o enfoque de Deus para nós nesta oportunidade. Porém, eu quero falar um pouco da loucura de Deus. Quando nós começamos a meditar de forma paulatina neste versículo 10, mais especificamente na sua parte inicial, Paulo agora chega a tal ponto da sua mensagem exortativa, doutrinária, chamando a atenção dos crentes da igreja de Corinto, e agora Paulo diz, nós, nós, incluindo a sua própria pessoa, somos loucos por causa de Cristo. Na tradução corrigida, Paulo expressa a palavra amor, e ele diz, nós, somos loucos por amor de Cristo. Em ambas as circunstâncias, tradução atualizada por causa de Cristo, e tradução corrigida por amor de Cristo, leva-nos a um vasto pensamento bíblico, quando começamos a analisar algumas pessoas, personagens da história do povo de Deus na Terra, em que, em que, na sua época de então, quando estiveram vivendo, realmente, de fato, esboçaram na praticidade, com as suas palavras, atitudes, posições, testemunho, uma vida verdadeiramente de loucos, por amor e por causa de Deus. Quando olhamos, quando olhamos, então, para esta loucura divina, precisamos estarmos bastante atualizados, e não apenas atualizados, mas cientes do que é uma pessoa louca. Precisamos compreender, pelo menos de forma bastante enfática e objetiva, o que é uma pessoa louca. A ciência coloca esta condição de loucura, usando o termo psicopatologia. A psicopatologia é o ramo da ciência que estuda a loucura dos seres humanos. O que é uma pessoa louca? É uma pessoa com alguns distúrbios mentais. É uma pessoa que não pode, de forma alguma, enquadrar-se naquilo que a sociedade entende que é correto. Portanto, uma pessoa demente, uma pessoa com distúrbios mentais, uma pessoa louca. A psicopatologia denomina esta pessoa como uma pessoa sem condições de estar enquadrada nos padrões de uma sociedade. A psicopatologia, ela divide em duas classes as pessoas loucas. A primeira classe, separada pela psicopatologia, é a classe da neurose, dos neuróticos. E a segunda classe, denominada pela psicopatologia, é a classe dos psicóticos, aqueles que sofrem de psicose. Observem, meus amados, se a ciência consegue atestar que uma pessoa, ou ela é neurótica, ou ela é psicótica. Ou seja, é uma pessoa louca, pelo simples fato dela não estar enquadrada dentro dos padrões de uma sociedade. Quanto mais, para nós, que somos servos e as irmãs servas do Deus Altíssimo. De fato, isto é uma veracidade, o que atesta a ciência acerca da loucura, ou da demência, ou como alguém queira entender, o distúrbio mental. Eu quero dizer uma coisa, para vocês que com muita atenção e gentileza, uma vez mais, estão ouvindo este baixinho tagarela, gritão, pregar para vocês. Se a ciência diz, que existem duas classes de loucos, os neuróticos e os psicóticos. Eu ouso dizer-lhes, nesta noite, que assim também, no mundo espiritual, existem os neuróticos e os psicóticos. Porque Paulo disse, no versículo de número 10, do capítulo 4, da primeira epístola aos Coríntios. Nós somos loucos, por causa de Cristo. Eu sei que eu estou aqui, nesta noite, pregando para uma considerável gama de loucos e de loucas. Eu não sei se tu és uma neurótica, eu não sei se tu és um psicótico, mas uma coisa eu sei. Todos os que estão dentro deste santuário divino, são loucos. Estão debaixo da demência espiritual. Eu não quero saber, se o diabo, se o seu súdito dos demônios, estão contentes ou não estão, por esta considerável loucura espiritual, que está impactando a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado do Espírito Santo, o estado do Amazonas, o estado do Mato Grosso do Sul. Mas uma coisa eu sei, eu vou dizer e vou pregar, e é longa mensagem. A loucura de Deus, ela alegra o coração do nosso Pai. Quem é louco aqui, só quem é louco aqui, levante a mão. Quem é psicótico, levante a mão. Quem é neurótica, levante a mão. Onde estão os neuróticos e psicóticos, amigas da noite? Só quem é louco por Deus. Só quem é louca por Jesus Cristo. Onde estiveram louco, levante a tua mão. E não economize a coração. Porque uma das características principais de um crente louco, é exteriorizar a sua loucura, adorando a Deus. Adore a Deus neurótica. Adore a Deus psicótico. Eu sou louco por Jesus. Eu sou louco por Jesus. Tem gente louca aí. Louco por oração. Louco por Jesus. Louco por santificação. Louco por poder de Deus. Louco por dons espirituais. Louco por do patrimônio abençoado. Louco por Cristo. Louco por Cristo. Quem é louco por Cristo, levante a mão. Quem é louco, segure a sua mão no alto. Só quem é louco por Cristo. Para a neurótica, segure a mão no alto. Vamos lá psicóticos, levantem as mãos aí. Só quem é louco por amor e por causa de Cristo. Eu sinto uma glória de Deus aqui nesta noite. Levanta, 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 levanta. Eu sou pentecostal e eu gosto de culto pentecostal. Eu sou louco por culto pentecostal. Há 15 anos atrás, eu precisava cheirar 10 gramas de cocaína. Tomar um garrafão de 5 litros de Frei Damião. Fumar 8 baseados por dia. Para ficar louco. Faz 15 anos que eu estou loucão. Loucão por Bíblia. Loucão pelo poder de Deus. Nós somos loucos por Cristo. Levanta a mão aí louco. Vai lá, vai lá. Vai lá meu morte. Levanta a mão assim. O diabo vai ouvir. Que esta igreja é uma igreja louca por Cristo. Eu vou deixar você adorar. É uma psicótica de Deus. Paulo disse, nós somos loucos por causa de Cristo. Transliterando para os dias de hoje. O que é ser um louco? O que é ter demência? Ou distúrbio mental? É realmente amar a Deus na sua íntegra. E ter prazer. E ter prazer. Não sentir peso. E nem denominar um fardo muito pesado. A ser carregado. Obedecer. As observâncias bíblicas. E os seus mandamentos sistemáticos. Ser louco por Deus. Ser louca por Cristo. É de fato amar a Deus. Como Deus é. E sentir prazer. Debaixo de 37 graus. Em pleno feriado de carnaval. Sentir júbilo. De estar com a camiseta suada. De estar aí com a saia molhada. Fedendo a aça. Mas com o prazer de dar glória a Deus. E Deus falou comigo. Vai sacudir a sede. Vai sacudir. Vai ter poder. Vai ter glória de Deus. Hoje Jeová vai te pegar rapaz. Vai te pegar. Olha pra quem está com seu lado e diga. É só deixar. Porque Deus vai te pegar. Olha pra quem está com seu lado e diga. É só deixar. Eu sou meu chato. Porque Deus vai te pegar. Eu sou muito quietinho. Eu sou toda formal. Deus vai quebrar protocolos formais. Deus vai sacudir o morrinho. Vai chacalhar o friozão. E vai te tornar mentição de fogo. Mentição de fogo. Mentição de fogo. Muita gente trabalhou. A fática foi grande. O empenho foi tremendo. Para o qual é o êxito deste trabalho. Mas Deus é poderoso para recompensar. Amém. Nós. Onde são no plural. Somos loucos. Por amor. De Cristo. Nós. Somos loucos. Por causa. De Cristo. Meus amados. Quando vamos estudar. O segundo livro dos reis de Israel. Capítulo de número nove. Por favor. Por favor. Abra rapidamente a sua bíblia. Acabamos a encontrar. Um jovem. Simples. Limitado. Com inclinações para as coisas desta terra. Como qualquer outro jovem. Outra moça. E qualquer outro crente. Que está aqui nesta noite. Mas quando vamos observar. Com detalhes. O capítulo nove. Do segundo livro dos reis de Israel. O que encontramos neste capítulo? Encontramos basicamente quatro personagens. Dentre tantos outros. Porém. Repito. Basicamente encontramos. Quatro personagens. Destacados. No capítulo nove. Do segundo livro dos reis de Israel. E eu peço-lhes a gentileza. De acompanharem com os vossos próprios olhos. O que diz o trecho bíblico nesta noite. A bíblia diz. Que Eliseu. O grande profeta do Senhor. Com a sua escola de profetas. Jovens. Disponibilizados de todos os desejos. Projetos. Intentos. E sentimentos do coração. Estavam servindo a Deus. Ao lado do homem de Deus. Chamado profeta Eliseu. Diz a bíblia. Que o profeta Eliseu agora. Chama-o. Dentre os seus moços. Ou os seus jovens. Dentre estes. Eliseu chama-o. E o designa. Dizendo a ele. Você vai. Pega o teu vaso. Enche ele de azeite. E você agora vai. Até uma certa localidade. Chamada Ramote Gileade. E lá. Você vai procurar. Por um rapaz. Por um jovem. Este jovem é diferente. Viu meu profeta. Este jovem. Ele não é igual aos demais jovens. De Ramote Gileade. Este jovem. Não é um jovem comum. Também não. Este jovem. Chamado Jeú. Ele é um jovem diferente. Ele é um jovem. Que está destacado. Entre os demais. Que vivem. Aos pés dos capitães. E dos sacerdotes. Do povo de Deus. Você vai. Meu filho. Enche o teu vaso de azeite. E vai a Ramote Gileade. E quando chegares lá. Pergunte por um rapaz. Chamado Jeú. O moço. Cantora Karine. Como símbolo. De perfeita. E incondicional submissão. Evangelista. O nome Rafael. Parte. Para o destino. Designado por Deus. Canalizado pelo seu superior. E lá vai o menino. E eu pareço que estou vendo aquele rapaz. Pastor Josué Hoffman. Com o seu vaso cheio de azeite. Chegando. Nos portais centrais de entrada. Para o Espírito Cristiano. De Ramote Gileade. E lá está aquele moço. O profeta. Da escola de profetas. Deixe-me abrir um parêntese. E logo fechá-lo. Quem gosta de fazer parte da escola de profetas aqui. Não, não, não. Você não me entendeu. Quem gosta. Quem tem prazer. De fazer parte da escola de profetas. O que é fazer parte. Pastor Paulo. Da escola de profetas. É amar. A liberdade. Espiritual. Espiritual. É amar. A liberdade espiritual. É aquele tipo de moço. É aquela moça que gosta. Irmãs. Não é aquela coisa assim. Humana. Não somente emocional. Pastor Mauri não. Mas é aquele tipo de moço. De moça. Que ama de fato. O poder de Deus. Gosta das coisas espirituais. É aquele tipo de jovem. Que o superintendente dá um grito. Eu preciso de trabalhadores. Para trabalhar em três dias. Conceptivos. Na organização geral. Do sétimo retiro. Da juventude. Restauração. Geração eleita. Ele mal acaba de falar. Evangelista Marcio Bonalume. E já levanta muita gente. É esse tipo de jovem. Disposto a trabalhar. Com prazer de fazer a obra. Se é pra pregar. Tiago do Paulo Robson. Tá pronto pra pregar. Mas se é pra limpar banheiro. Minha filhinha querida. Psicótica e neurótica de Jesus Cristo. Pega a vassourinha. Pega o baldinho. Pega o sabão e pó. Pega o detergente. E vai pro banheiro. Levantando a mão. E dando glória a Deus. Levantando a mão. E dizendo aleluia. Eu sou psicótico mesmo. Eu sou formado em licenciatura de química. Mas eu pego a vassoura. Eu moro no paninho do baldão. E eu vou lá no banheirão. Do grande tempo. Sede internacional. Porque eu gosto. De fazer alguma coisa pra Jeová. Sou formado em odontologia. Ok. Mas você vai e faz. Eu tenho curso superior. Ter direito. Glória a Deus. Com direito ou sem direito. Vai trabalhar. Vai fazer a obra. Vai amar Deus. Eurótico. E o jovem disse. Eu tenho que encontrar um louco. Preciso pastor carnito. Pensava o moço. Da escola dos profetas de Eliseu. Encontrar mais um louco. E nesta noite. O departamento celestial. Acaba de informar. Está abrindo novas vagas. O hospício de Jeová. Está com as portas abertas de esperado. Tem alguém aqui que quer tornar-se louco? Ah pastor. Esse negócio de línguas estranhas. Lá na minha igreja. Nós somos muito didáticos. Nós somos muito formais. Sim. Nós temos um protocolo litúrgico. Cultual. Que não dá pra mexer o cúlpito. O microfone não sai do pedestal. E se alguém dá uma glória muito alto. Vem um capetão ali. E puxa o casacão. Nada disto. Restauração é igual. A liberdade espiritual. Você vai pular. Você vai sair correndo aqui. Se facilitar vai subir lá no Andoimio. E vai caminhar por cima do Peloto. Este é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. O evangelho genuíno de Jesus Cristo. É pregado pelos neuróticos psicóticos. Boquinha de Jesus. Deixa Deus usar tua boquinha mais uma vez nesta noite. Psicótico de Jeová. Abre essa bocona linda aí rapaz. Com dente e um ponte. Com chacão interessa. Abre a boca e dá glória a Deus. Levanta a mão aí. E a Dória e a Jeová tem liberdade. Quinta-feira eu pregava em gravata. Aí o camarão tremendo. Pingou tudo. Pingou sapato, Jonathan. Pingou gravata. Meu Deus do céu. Ficou uma poça d'água. Mas eu não estava preocupado. Quando uma das meninas quis estar lá dizer pra mim. Mais um pastor batizado no Espírito Santo. Mais um pastor batizado no Espírito Santo. Até quem não era da igreja. Jesus batizou quinta-feira. E hoje é tarde. O Espírito de Deus. Testificava o meu Espírito. Eu quero batizar. Muita gente com o meu Espírito. E gente que não falava. Línguas estranhas. Passarão a falar a partir de hoje. Passarão a falar quem crê. Quem crê na loucura do batismo do Espírito Santo. Quem crê na loucura do batismo do Espírito Santo. E se você já tem essa loucura. Deixa Deus te renovar agora um pouquinho mais. Aqui a minha esquerda. Quem tem a loucura das línguas estranhas. Deixa Deus te renovar. Deixa. Deixa. Isso. Deixa. Irmão Monofre. Por favor vá até aquele rapaz que está de pelar. E quem é louco permanece dando glória. Assim diz o Senhor para ti. Tens pensado que estás excluído do meu projeto revolucionador. Nos dias que chamo de atuais. Manto na machenta. Decova na basura. Na mapanha. Mas eis que hoje. Eu daria uma experiência inimaginável até então. E não experimentada. Se não somente você crer agora meu filho. O que já sentis. O que já desfrutas. Receberás. Mais agora. E camanta na basura. Põe a tua mão sobre ele aí. Evangelista nofe. Receba agora. O que já senti na basura. É loucura de Deus. É loucura de Jesus. Vai lá psicótico. Vai lá psicótico. Eu sou loucura de Deus. Eu sou loucura. Eu sou loucura. Eu sou loucura. Eu quero profetizar. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Nossa luz. Eu vou deixar os motos adorar. Aplausos Vai começar a tomar os passos agora Eu não vou impedir Deus de agir Eu vou Onde estiver um crente Louco por amor de Cristo Jesus Comece a falar em línguas estranhas E você é o passo de começar a falá-las Coloque a mão sobre quem está do seu lado E ainda não começou a falar Rápido, vai lá psicótica Deixa Deus trabalhar, para de murmurar Para de resistir a Deus Deixe o espírito de Jeová trabalhar Olhe, olhe para alguém que está do seu lado Em nome de Jesus Cristo agora Psicótico Neurótica A pata da pataia Olhe lá, desça Eu quero ministrar agora Uma roupa de papel de Deus Pelo amor de Deus Desça Eu gosto Deixa Deixa Eu gosto Eu gosto A pata da pataia A pata da pata da pata da pata da pata da pata da ata Comece a orar por quem está do seu lado inteiro Você que já fala línguas estranhas Comece a orar A cor Para um profissional de púlpito Eu teria muitos tópicos A ministrar isso ainda Nesta noite Mas eu não sou profissional de púlpito O Espírito de Deus Acaba de me dizer Que aquilo que eu falei Até o presente momento É o suficiente Na condição humana Agora o negócio é nas camadas celestiais E eu vou obedecer a Deus Uma vez mais nesta noite Vou Tá aqui Eu tinha que ir pra cá Mas não vou pra cá Não fica com os olhos estralados aí Fecha esses olhinhos azuis Verdinhos Estão cruze Predipite E vai adorar a Deus Fecha os olhinhos aí Luka Fecha os olhinhos aí Psicótico Vai ter que arredar a cadeira Vai ter que arredar a cadeira Vai ter gente fazendo trenzinho aqui O Espírito de Deus Onde Enquanto eu estava orando Eu vi um círculo Caminhando como um exército Evangelista Rodrigo E é nesta noite Que este exército Vai marchar E vai ser Fecha os olhos agora Fique de pé Adorando a Deus Em línguas estranhas Ô Rafael Ô Rafael Pede pra essa jovem ficar de pé Adore a Deus aí Neurótica Cantora Karine Canta um hino Ela é em Cristina E depois na sequência Rápido minha filha Olhe pra cá Venha cá por favor Você Vai lá Neurótico Descruze os braços Sui a camiseta Por favor Mas não deixo Te adorar a Deus Porque Deus será Deus Se você adorá-lo Ou não adorá-lo Mas a considerável Gama de loucos Tem prazer de adorar Paulo Pedroso Os dias de uma nova etapa Iniciam hoje Tua alma caminha Por lugares áridos E a sequidão É tão profunda Que enquanto tu ouvias E contemplava os hinos De adoração ao meu nome Teus batimentos cardíacos Aumentavam a cada louvor E tu dizias ao olhar Para parte desta juventude louca Por que eu não posso fazer parte da mesma Maduviantopapapapapapapapapapá A depressão profunda e constante Invadiu o teu interior Desejando dominar-te Procuras a paz A felicidade Percorrendo diversos lugares Até mesmo no dia de hoje Em tua mente surgiu o seguinte pensamento Eu preciso me divertir Estou tão abatida Mas onde encontrarei a verdadeira felicidade? O meu espírito te impeliu a esta casa de oração E hoje se tão somente abrires o teu coração A minha unção tomará conta de você Amar e achada Se tão somente desejares mais Daquilo que já começastes a sentir Serás embriagada com o meu espírito E se quiseres tem vaga Na juventude e restauração Geração eleita Pode se louquinha sim Eis que eu faço hoje Um conserto contigo Perdoa os teus pecados Tuas negligências E te readmito no reino celestial Assim que diz o Senhor Abraça ela, Michele E deixa o seu fluir sobre a tua vida E aonde estão os loucos de Jesus? Vai, vai lá louquinho de Jesus Solta ligeiro o plebe que me ajuda aqui Em o nome de Jesus Uma caixão para a planta da praia Aonde estão os psicóticos de Jesus Cristo? Vai abalar os alicerces Os alicerces serão abalados Nesta noite Vai lá Fecha os olhos Levante as mãos e adora jogar Lá 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 Microfone cantora E os loucos adorando a Jesus Cristo Tem aceite no braço aí louco Tem óleo no braço aí psicótica Meu Deus Fecha os teus olhos e adora É isso aí rapaz Desde novinho tem esse louco Não espera ficar velho pra contar esse louco Ah Aonde estão os loucos à minha esquerda? Aonde? Joga a mão aí louco Aonde estão as loucas aqui? Aqui Minha mão tem crente louco Para o bem Tem crente louco Adriano São Francisco tem crente louco A de Lúcio Propetiza o filho do homem Que profetiza Ele é o profetista também E ordena que os nossos servos Tenham vida Fica aqui Propetiza o filho do homem Que profetiza Olha lá Deixa por lá Deixa Deixa Essa é a pêcote Aqui não tem trancar rua Aqui não tem espírito de analítico Sai pra lá quiser Tem todo Jesus E vai ter muita glória de Deus Chama todos os líderes Todos os líderes Desce lá Essa cidade chama Todos aqui Aqui Líderes Todos os líderes Aqui Um centro não de fogo Líderes Aqui Um centro não de fogo Líderes Líderes Então rapaz Líderes Mas o que o tênis As três É ontem Agora O que o que o Jesus O que o que o ou o builders Comecem a receber agora Poder com o Espírito Santo Dos loucos Que recebam vida E a vida tem que voltar Então vem profetizar Profetizar o Filho do Homem Profetizar Comecem a orar agora Tenha as mãos Tenha as mãos agora E comecem a orar Senhor, o Senhor Ele é o meu Espírito Ele fez no meio de um mal Que estava cheio de ossos E me perguntou Poderão rever estes ossos? E eu respondi Deus só tu sabe Pessoas serão anestesiadas E só retornarão depois E a palavra do Senhor Eis que paria entrar o Espírito em vós E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei Enquanto eu profetizava Ouvi o ruído O barulho de ossos que se ajudavam Mas não havia neles o Espírito Então ele me disse Profetiza Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Vem dos quatro Dos quatro metros ao Espírito E a sobre Sobre estes mortos Então eu peço Vida Vida Sinto esperança Sinto esperança Que eu faço o meu Profetiza Por ele me canta Lavação Você tá caindo Você tá caindo hoje Profetiza Agora Recebam o poder de Deus Bota a mão nele Assim Assim Isso Agora Recebam agora Recebam agora Uma porção Do poder de Deus Agora Solta Em nome de Jesus 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 A Siminuou A A D In Você Que não é Batizado Batizada No Espírito Santo Masters A Você Vem pra cá Você Que não fala línguas estranhas Vem pra cá Ligeiro Ligeiro E eu quero todos os líderes Segura o playback Eu quero todos os líderes agora, rápido Deus me deu uma visão ontem E eu vou fazer conforme Deus falou E não estou nem aí O meu negócio é conjovar Ontem eu saí do programa de rádio Recebi um telefone Era um jovem Jovem que tem a gente E este jovem dizia pra mim, pastor Josué Pastor, pode, o senhor lembra Quando o senhor me falou sobre o jejum do Senhor O senhor me deu orientações sobre o jejum do Senhor O senhor lembra, eu digo lembro Pois é, pastor É a minha primeira vez Eu não tenho muitas experiências Eu disse, e aí rapaz Fala o que você quer Ele disse, pois é, pastor Eu não sei como proceder corretamente Eu estou trabalhando E entrei no jejum do Senhor E eu disse, mas que coisa boa Quais são as tuas dificuldades Então, meu filho Ele disse, pastor É que eu dirijo moto Eu trabalho o dia inteiro Mas Deus acentou no meu coração Fazer o jejum do Senhor E eu disse, quantos dias você já está? Dezessete Perdeu de dar glória a Deus Você estava comigo, né Eduardo? Ele disse, desce a sete dias Só tomando água Vai ser psicótico assim na restauração Vai ser psicótico assim na restauração Vai tornar-te uma neurótica e você vai ver Solta o predécto e me dá recorde aqui, rapaz Em nome de Jesus Eu quero os não-crentes aqui Desceados Não-crentes E não batizados com fogo da loucura de Deus Vem pra lá Fecha os olhinhos Lá atrás, 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 fecha os olhinhos Tem gente de olhos travada Podem começar a orar os líderes Jesus vai batizar Em juneiro, retorno Jesus vai começar a batizar Pode orar Vai, vai orando Vai, vai É vocês que tem que ousar Começa em ara Jesus vai começar a batizar Agora, fecha os meus olhos aí Jesus vai começar a batizar agora O nome de Jesus agora Agora, agora E não importa se o homem te desencarnou Determinando o tempo para a sua vida A maldade de Deus será que prevalece Até a morte me oferece Recebe o que eu me agradeço Começa a orar agora Começa a orar agora Vai orando agora Jesus vai anestesiar E vai distribuir E vai distribuir Com os espirituais Batizando criança com o Espírito Santo Jesus já começou a batizar E você aí vai ficar certinho Não vai receber Porque é de Deus Vem cá, vem cá Orar comigo Olha lá, meu Deus Vai orando aí Louquinha de Jesus Vai orando aí Vai, vai, vai Meu Deus do céu Conforme o Senhor Conforme o Senhor nos revelara Aqui estão os meus filhos E tuas filhas Ó Senhor Jeová Eu sei que o Senhor já começou a batizar Mas eu quero mais poder de Deus Mais poder Mais poder Mais poder de Deus Agora 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 E não aquece o impossível para o teu Senhor Ele leva a eles para o poder de mim E não importa se o homem te desligou E o mundo deu por para a tua vida E o mundo deu por para a tua vida E o mundo deu por para a tua vida Até a morte não se merece Receba a morte de Deus agora Receba a morte de Deus agora Então pedimos pastores recebem Pastor Jesus, pastor Jesus, pastor Jesus E a palavra de Deus agora E não importa se o meu recurso acabou Vai orando Paulinho, vai orando Jesus repartijando os índios Olha a luz Deixa Deus curar o teu morto Não resistiu impossível para Ele Tudo está no seu controle, tudo é dEle E não importa o tamanho da sua dor Agora, 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 comecem a receber, comecem a receber, comecem a receber, comecem a receber agora, porque é o mal, é o juízo do cheiro do seu Senhor, pelo fracaem, salham da santa ira, não importa se oram a igreja de cima II, todo tempo para sua vida, a palavra de Deus é, que prevalece, só que a morte amevece, a graça é, o meu Senhor do meu Morro. Mais um batizado no Espírito Santo Marcos que é nós Vem cá Eu sei Que você creme que vai te dizer Você Vai pegar líderes Líderes de jovens E você Vai passar pela nove da igreja E onde Este grupo de jovens Líderes Passar Aonde estiver um crente Que crê E que quer a loucura do batismo no Espírito Santo E que quer e que crê A loucura da salvação Pela pregação do Evangelho E que querem crer Na reconciliação de Deus Vai receber estas três coisas Eu sei que você é crente Segura o playback E eu vou fazer o que Deus me mandou Você vai pegar líderes De dois a dois De dois a dois E vocês vão percorrer Toda a extremidade interna da sede E onde estiver uma pessoa Que está desprovida da glória de Deus A unção que repensa sobre estes líderes Vai te pegar aí minha filha Vai te tornar louco aí meu filho Pode pegar de dois a dois E você saia Circulando a extremidade interna do templo E eu gosto da direção de Deus E com muito respeito Eu te digo Se você quer ir embora Pode ir pra casa E eu vou ficar aí até de manhã Eu sei que tem muita gente louca Que vai ficar comigo aqui Tem? Tem, tem, tem Onde é que tem gente louca Que vai ficar comigo? Aonde estão os loucos? Pode formar de dois em dois Ligeiro Marcos Queiroz De dois em dois Um do lado e do outro Um do lado e do outro Jesus designou setenta De dois em dois Um do lado e do outro Vocês vão circular A extremidade interna do templo Eu vi Queiram crer ou não queiram crer Eu vi Jesus vai continuar batizando No Espírito Santo e no fogo De dois em dois Podem começar a caminhar Pela extremidade Eu quero que você Que realmente de fato Queira algo de Deus ainda Cansado como você está Eu estou pingando Até a gravata está pingando Eu quero que você agora Feche os teus olhos De fato Realmente de fato Feche os teus olhos agora Retorno Tá bom Tá bom aí Mas lá Marcos Queiroz E vê mais líderes Cadê ele? Ah Eu quero mais líderes Acompanhando eles lá Aonde estão os líderes Alguns ficam aqui Outros vão lá Dia de vitória Aonde estão os líderes Lá De acreditar em irmãos Jesus vai fazer Você se deu A mão Não Vai descendo a dor Deixe os teus olhos Consolente Deixe os teus olhos Agora em nome de Jesus Cristo O céu já se abriu A glória desceu O inferno recuprou A glória de Deus O céu do tempo O céu do tempo Você não vai ficar mais Você não vai Perder mais tempo Na internet Você vai Vai se acertar O céu do tempo A glória desceu O inferno recuprou É poder de Deus O poder de Deus Olha lá Eu sei que você vai ser curado Eu sei que você vai ser morado Eu sei que você vai ser tocado A unção da loucura, a unção da loucura A unção da loucura está te pegando em psicótico A unção da loucura está te pegando em neurótico Deixa a loucura de Deus te pegar Eu sei que você vai ser morado Irmã Elenice, coloca a sua mão nessa menina ali Aqui ó, me dá a sua mão Me dá a sua mão, me dá a sua mão Coloca a mão nela aí, fica aí, fica aí mesmo Agora você precisa receber isso Agora você precisa receber isso Isso que você vai receber agora Chama-se um santo, ó Espírito Santo Isso que você vai receber agora Chama-se um santo, ó Espírito Santo Agora Meu Deus, receba minha filha Você precisa sair deste retiro transformado Mata Não temos receber agora esta unção Não temos receber agora Agora Esta unção da loucura de Deus Meu Deus, ajuda ela Pode cantar Pode cantar Há um santo que está sendo distribuída Através da imposição de muitos líderes Pode cantar É isso aí, não sai do seu lugar Meu Deus Você quer entrar pela porta hoje? Quer entrar pela porta hoje? Você quer que Deus tenha um diário? Você quer? Você é uma luz inteligente Você sabe o que é diário? Sabe? Todos os dias você escreve uma coisa ali Todos os dias Deus No seu diário espiritual escrevia assim Eu quero abençoar minha filha Eu quero abençoar a minha filha Eu quero renovar as convicções espirituais da minha filha Um novo dia Eu quero fortalecer a visão das coisas celestiais da minha filha Um outro dia E esse dia hoje Deus marcou no diário dele hoje Estende as tuas duas mãos assim Simplesmente ouve Tá chorando ouve Você quer entrar por uma porta Que Deus te abre hoje Esta porta chama-se Novidade espiritual Sabe o que Deus quer fazer com ti? Quer te dar uma volta do avesso Sabe o que é uma volta do avesso A sacudir Você precisa ser sacudido E hoje esta porta está agora Você quer entrar por ela Fecha o Deus Você vai olhar por ela, Karine E hoje esta porta está agora Um dia que eu tenho que ser sacudido E ela que eu tenho que ser sacudido E ela que eu tenho que ser sacudido Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Está falando Quando ele me faz silêncio Quero pensar trabalhando Por isso Mas basta somente E esperar o que Deus irá fazer Vem pra frente Quando ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Está chorando ouve Esses anos ouve Está sofrendo ouve Não importa ouve O seu louvor em parte O seu Deus sai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os esquinhos Olhando ao estrangeiro Ele joga as rodas Pra ninguém nos achar Ele trabalha Pra ninguém nos ouvir Eu não abri Contigo De noite em dia De noite em dia Lerga as suas mãos Se o meu Deus não chegou Só deixa acabar Eu falo Mossa Tô muito louvor Tá muito louvor Tô muito louvor Nesse lugar Amém Eu falo O que é o que é o que é o que é o que é? Uma nuvem de glória está se formando na igreja Reforão de bênçãos e poder O caos tão glorioso está queimando o mercado Destruindo tudo o que aflige você Criando os meus de poros como sobre poder Que já fez a enfermidade desaparecer Que já fez o inimigo fugir de você O fato de vitória está sobre a igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover em guazanhas pra todos os lados E neste tempo eu quero sair molhado Molhado e revestido por este poder Agora o impestível vai acontecer É a promessa de Deus O mundo vai descer Por este poder É a promessa de Deus O mundo vai descer Por este poder E já confesso com Deus De baixo dentro da chuva eu quero te apontar Aleluia, Davi, glória e aleluia de lá Vivo todos os irmãos Com a bênção das mãos Deixo milhares de anjos Vivo todos os irmãos Vivo todos os irmãos Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Hoje na frente tem voz Sendo batizado e tanto glória Ali não vem o povo do Pai O poder minha milagre não é desistir Eu sou o nome de Jesus O poder minha milagre não é desistir O poder minha milagre não é desistir Tudo o poder minha milagre não é desistir Criados prontifúrmos sobre poder A enfermidade desaparecer Desasperes do inimigo Nogiu pra fazer A mão bendiga e dói suas forças a Deus A previsão não se espera e não vai chover Já choveu em nossos planhas por todos os lados E nesse pessoal eu já enchei o canal A vida é assim por esse do céu A coroa que você deu, meu Deus é assim É a promessa de Deus que o fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Eu sou no nome de Jesus Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva eu posso confessar Aleluia daqui Jói aleluia de lá E não damos de mãos Com a bênção das mãos Deus me ane de antes E o tempo imenso eu vou Deste lado Deste lado Tem vitória Aqui não tem que ter que irão E eu vou te dar que só te morra E não é o mesmo que eu te vai Não é o mesmo que eu te vai Não é o mesmo que eu te vai Eu sou no nome de Jesus Mas eu não quero voltar Hoje me ane de antes Eu sou no nome de Jesus Eu sou no nome de Jesus Eu sou no nome de Jesus Glória, 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 glória Glória, glória, glória Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a Tua chuva vai descer Vai chuver, vai chuver Sobre as comportas dos céus E vai chuver, vai chuver Sobre as comportas dos céus E vai chuver Vai chuver, vai chuver Obrigado.